Galera interessante, ouve só a oportunidade que a Ludmila tem para te falar. Tá vendo isso daqui? São notificações de vendas realizadas de diversos produtos que eu vendo através da internet. Tudo o que eu preciso é do meu celular conectado à internet. E dessa forma eu fiz mais de 2 mil reais na minha última semana. Eu não estou aqui te falando de dinheiro fácil, joguinho, essas coisas. Estou te falando de um trabalho sério e honesto. Me chame agora no link da descrição ou do comentário fixado que vai te direcionar para o meu WhatsApp e eu vou te mandar um mini curso gratuito onde você vai entender o passo a passo que você precisa fazer para ter os mesmos resultados. Então, te espero lá! Bem-vindos, galera interessante, para mais um Contagiante Vídeo do teu canal preferido. E vamos nós para mais um assunto relevante que está rodando em toda a mídia. A partida da cantora Sara Mariano de modo trágico. Pois muito bem, ajeite-se aí porque o assunto é polêmico. E eu já faço a pergunta. Estão todos, todos, estão todos, estão todos, estão todos, preparados, preparados, preparados. Bispa Nadir solta o verbo contra o canal Ufo Chico Gospel. Galera, interessante. Acho que todos já estão sabendo do que aconteceu com a cantora gospel Sara Mariano. Uma história cabulosa envolvendo o marido, etc. O negócio é o seguinte, Israel Nascimento, do site e canal Ufo Chico Gospel, convidou a Bispa Nadir para uma entrevista. Que ele acreditava que seria bastante polêmica e com certeza deveria ganhar bastantes views. Só que segundo ele, ela não foi porque ela disse que buscou a Deus e não obteve resposta se poderia ir à entrevista ou não. Ambos trocaram mensagens e em uma parte a Bispa falou que Deus já tinha dito para ela que Sara estava no inferno. Coisas que ela sempre fala. Só que a conversa era reservada e Isael postou isso no seu canal sem autorização da então intitulada Bispa. A senhora está acompanhando esse caso dessa cantora gospel que veio a falecer? Isso é disso? Não, e Deus já me disse que ela está no inferno. Não, e Deus já me disse que ela está no inferno. Galera, interessante. Quando Nadir soube disso, o negócio fedeu. Aí, foi um show de esculhambação sem medida. Vamos ouvir. Olá, como vai? Você é meio sem escrúpulo todo. Cadê seu escrúpulo, a sua moral? Como é que você fala uma coisa dessa que eu vi a mulher no inferno? Se a mãe está chorando a morte. Não tem nem um mês, não se passou nem um mês. Jamais eu colocaria isso no meu canal. Eu respeitaria a dor de uma mãe, de uma família que está chorando a morte terrível de uma mulher. Eu caí no laço de Satanás com você. Satanás te usou para me persuadir a falar isso que eu vi a moça no inferno. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça de te falar uma coisa dessa. Foi o próprio diabo que usou você. Como é que você está vendo que a mãe está chorando, a família toda está chorando ainda? Eu poderia dizer isso passando um ano ou dois. Mas está tão recente. Você não tem escrúpulo que homem sem moral. Jamais eu vou fazer uma entrevista com você. Nem se Deus mandasse, me ordenasse. Ainda bem que ele não me ordenou. Eu jamais faria uma entrevista com uma pessoa como você. Você não respeitou nem a dor, porque a mulher pode te ver. A mulher pode te ouvir nessa live. A mãe dessa mulher que morreu aí. Ela pode te ouvir, agravar a dor dela. Você não tem mãe não, é? Você não tem mãe? Você nasceu de chocadeira? Então me vergonha, rapaz. Como é que você falou que eu marquei a entrevista, que eu não marquei com ele? Eu marquei só para falar com você. Você não tem vergonha não de ser filho do diabo? A Bíblia diz que os mentirosos são filhos de Satanás. Eu marquei o dia 30 para falar com você, tá? E eu estou até gastando o resto de vós que eu estou aqui rouca. Por isso que Deus permitiu eu ficar rouca no dia dessa publicação. Porque ele não ia deixar mesmo eu com essa rouquidão. E agora eu sei porquê. Porque você não tem escrúpulo nem moral para falar de ninguém. Você é um fofoqueiro, um fuxiqueiro. Tu me vergonha na sua cara. Olha a dor dos outros. Você faz tudo por audiência. Por dinheiro eu faço vídeo por amor das almas. Eu não faço vídeo por causa de dinheiro não, viu? Nem interesse próprio. Fazendo o evangelho causa de ganho. Eu não sou da sua estipe, nem da sua raça, viu? Para procurar outros da sua estipe. Para fazer chacota e para brincar com o sentimento dos outros. Isso é brincar com o sentimento de uma mãe que acabou de perder a filha. E você falar uma coisa dessa. Se Deus me ordenasse falar isso no vídeo, eu tinha falado. Mas Ele me ordenou. Eu caí no laço do diabo usando você. Para falar que a moça foi para o inferno. Porque eu esperaria dois, três anos para falar uma coisa dessa. Quando as pessoas já tivessem recuperado e com alento. Tá bom? Tome vergonha. Não queira ficar deixado para trás. Não queira ir para o lugar dos mentirosos. Eu já vi o lugar dos mentirosos no inferno. Você se converta e tome vergonha. Eu estou falando agora como uma mãe. Que aconselharia um filho a não ir para o inferno. Tome vergonha na sua cara. Irmandade querida. O que eu acho disso tudo? Esael com certeza errou ao postar sem consentimento. É claro que isso daria várias visualizações. Mesmo assim, isso não é coisa que se faça. Se ela tivesse falado isso no canal dela, aí sim poderia ter o corte. E esse nome de canal? Fuxico Gospel. Todo mundo sabe que Fuxico é pecado. Quanto à Bispa Nadir, primeiro, que nem tem esse termo Bispa, Pastora, Diácona, etc. na Bíblia. Segundo, amada, para com esse negócio de dizer que todo mundo está no inferno. Isso é tomar o lugar de Deus. Agora, mesmo que Ele tenha te mostrado, isso não é coisa de estar falando. E tenho certeza que Deus também não ia mandar falar sobre essas coisas. Porque Deus não é Deus de confusão. Fique em paz. A irmã fala que o Israel não pensa na mãe da cantora. E a irmã, que não pensa nas outras famílias, de tantas pessoas que a senhora disse que estão no inferno. Toda hora vai no inferno e volta. Quem muito vai e volta do inferno é o diabo. Pense nisso. Deus te abençoe e abençoe também o Israel. Que Ele dê sabedoria espiritual para os dois, em nome de Jesus. Esse vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Estou indo nessa. Valeu! Galera, interessante. Se você gostou do vídeo, não deixe de assistir mais. Dá uma clicadinha aqui, para você ver mais conteúdos aqui do teu canal preferido. Deus abençoe a todos. Valeu!